Fala galera, Thiago na área e Thaís, Thaís, como que vai ser o vídeo de hoje, que eu tô vendo dois pratinhos aqui, esse chantilly, como que vai ser, explica aí pra mim Hoje a gente vai fazer um vídeo de qual é a música, aí a Alana vai falar uma palavra e a gente vai ter que adivinhar a música Quem não adivinhar ou quem errar, leva a torta na cara Tá, e tanto faz essa música, assim, ela tem que ter essa palavra Tem que existir, ela vai falar uma palavra e a gente vai ter que falar, mas pode ser qualquer música que tenha palavra Tá, bom, eu não sou muito bom de música, né, mas vamos lá Vamos lá Combate Combate? Aham Combate Nossa, tia Eu lembro a música, só não tô lembrando a letra Eu sei que tem aquela que passa no TikTok, bate-bate com combate, como que chama? É Nossa Toma, 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 bate-bate, nossa Não é do TikTok Não é do TikTok Combate Não é que a gente gravou hoje, tá, tia? Combate É do Mortal Kombat? Não Combate Caramba, cara, eu sou muito ruim de música, hein Gente, eu não tô lembrando a noite Existe essa música mesmo? Aham É da Anitta essa música, eu acho Combate Não sei Combate Caramba, cara Eu não faço ideia Combate Dá mais uma dica, mais uma... Agora Agora vai começar o combate E tia acertou Boa Boa Ah, tia, devagar Vai logo Vai logo Tô gelado, tia Tô gelado Tô gelado? Ai, pegou do cabelo Tenta ferrado, tá? Você pode ser o próximo Ficou um pouquinho Não Nossa Próxima Toma aí Tô lanchada Maria Dona Maria Que gostava de pitanga No pé de manga É uma música, amor É uma música Não É uma música assim, é Não A Dona Maria, gostava de pitanga Maria Não Os cabelos é da hora É Maria Não Não, mas eu acertei É a Dona Maria Não Não Essa é a gente Maria, o que você foi fazendo, Marcia? É Mariquinha É essa Maria Você gostou assim, come, né? Mas a cara é ruim Maria Maria Nossa, mas é muito ruim Eu tenho que ser invito nesse Não posso levar nenhuma torta na cara, não Nossa, tá horrível a sensação no nariz Dá outra dica aí, que eu não sei não Novela Tem novela também na letra? Acho que é Acho Tá, Dona Dona Maria Que gostava de pitanga Subiu no pé de manga Caramba Você sabe? Tem outra dica? Tem filha 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 Na música tem filho? Uhum Filha vem com a Dona Maria Não tem filha Não tem filha Não tem filha Não tem filha Mas que existe? Nossa, é muito ruim Caramba A Lancia ajudou, hein? Ui Marquinha Você sabe? Então pula Pula pra próxima Mas que música que é essa? Dona Maria Deixa eu namorar Vai Deixa eu sair agora Gente, a gente errou, tá? Maria Agora é pra próxima Bebê Vou te chamar de bebê E vou te pegar no colo Ui Adoro Boa, moleque Ah, Thiago Vou te chamar de bebê Vou te pegar no colo Tá bom Ah, gotinho Chorinho Ah, Thiago De malhar Tá gelado Olha meu cabelo Tá gelado Eu preciso acertar isso Eu preciso acertar uma Eu tô descontando Aquele de ano Não come pimenta Nossa senhora Da parecida Boa 2 a 0, hein? Vai lá Olha, Ana Mais uma Tô gostando, hein? Ana Boa Ana Júlia Boa Ana Júlia Não é Ah, não é Não é o que você pensou Mas existe Boa Ana Júlia Não, aqui Não, pô Boa Ana Júlia Júlia Nossa, velho Você tá louco Você vai ver a sensação Que é que a boca aberta Ou a boca fechada Será que a minha boca acaba tendo assim Que a gente pega no outro Vai Vai com o olho aberto Ou fechado O que? Você vai de olho aberto Ou de olho fechado Nossa, meu Olha lá Que sacanagem Nossa, é muito bom, velho É gostoso? Nossa, é ruim demais Você zoou feio, velho Vamos pra próxima Tá, velho Eu tô limpando Agora você plantou Nossa, cara Próxima 2 a 1, hein? Faze Mulher de fase Ah, eu juro Não valeu Eu juro, velho Não valeu, não Foi juro Não valeu, não Não deu, Arasio Foi empate Quando é empate Quem tá ganhando Joga no outro Nossa senhora Será que você é bom pro pé? Nossa senhora Tá dando uma agonia Vai, próximo Próxima Malta, 2 a 1 Agora, mais uma Vai Homem Homem Homem? Nossa senhora Peraí, eu já ouvi falar uma música com o homem Deve ter várias Música com o homem Homem, 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 homem Olha o dica aí Aranha Homem e aranha Homem, 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 homem Não sei A música dele é um toquinho Qual que é a música então? Homem, 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 homem Nunca bate Sobrem-se Homem, 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 homem Homem, 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 homem O homem só bate no cabanho? Que f*** Ai meu Deus Ai meu Deus Boa, velho, gostei, gostei, meu amor. Nunca que eu ia saber uma música de uma garanha. Eu quero comprar um CD desse pra me pôr no carro. Ai, um CD. A gente nem vende mais CD. Tô chorando, velho. Parando, bate tanto que me apanha. Espera aí, bate tanto que me apanha. Vai pra próxima, gente. Quem vai inventar essa música? Próxima. Braba. Ah, eu sei, velho. Braba? Esqueci, é da Luiza. Não. Ai, caramba. Eu sei a música, mas eu não sei, eu não lembro agora. Nossa, muito ruim isso aí. Eu tô pensando em uma garanha. Meu Deus. Braba. Sim. Nossa, eu sei a música que é. Mas agora eu não tô lembrando nem um pedacinho da letra da música. que a Luiza é braba. Que a Luiza é braba. Mas eu não sei o que. É, fala assim. Meu, tá falando isso? Pessoal, deixa aí nos comentários. Eu lembrei a música. Ela lembrou não, ela lembrou um refrãozinho. Não, mas eu lembrei. Ih, tá acabando. Não, meu. Vai, desce, desce. Esfrego na sua cara. Cara. Nossa, meu. É nojento demais também, cara. 3 a 1. 3 a 1. Vamos tomar para brincar disso. Você inventou, agora aguenta. Vai, Elana. Mais uma. A Lerquina. A Lerquina. A Lerquina. Eu nunca vi essa música. Eu sei que tem o filme. Não, tem a música. Eu já vi o clipe. Canta um pedaço dela aí. Quem não sabe. A Lerquina. A Lerquina. A Lerquina. A Lerquina. A Lerquina. Tu não cantando a música? Você é muito pior de mim, velho. Você é muito pior de mim. Vamos para o próximo, tá bom? Vamos para o governo tomar um banho aí. Carnaval. Carnaval. Futebol. Não engorda, não mata e não faz mal. Carnaval. Futebol. Não é carnaval. Lógico que é. Faz. Fala carnaval, filho. Oxi. Carnaval passou faz pouco tempo, ó. Coloca pouquinho. Olha o carnaval. Olha o carnaval. Fica a boca aberta. Eu acho que vai ser melhor que você. Abre a boca. Anda logo. Abre a boca. Abre. 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 Boa. Quatro. Não, a última. Quatro. Não, velho. Vai com o perco, né? Não, velho. Vai ganhar. Quatro a um. E valeu. Chama. Chama aquela velha do papai. O que que é isso? Eu sei. Eu sei que estava a música assim. Chama. Chama. Eu sou muito burra. Não pode ser um melodês. Chama, meu amor. Fala uma dica aí. Chama ela que ela vem. A tia acertou. Vem que vem. Um. Au, au, au. Au, 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 au. 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 Pode ser direto? Au. Eu acho que não existe essa música aí não, hein? Não. Vai. Ah, velho. Isso é o mesmo, mano. Eu já... Um, dois, três e... Beijinho. Faz um biquinho. Faz um biquinho. Faz um biquinho. Deixa eu passar aí o vídeo. Vem, vem, vem. Vem mais perto. Ah, você... Você... Ah, você rouba, Thiago. Vou ficar assim também na próxima, ó. Vai, mais uma última. Pera aí. Quanto que tá? Tá quatro a dois. Que vergonha. Que vergonha, Brasil? Quatro a dois. Vai, Alana. Com o campeão. Ah, eu não sei. Já não tem como você ganhar mais, Teixe. Dessa já era, velho. Eu não lembro mais. Não sei mais. Mas eu posso ter isso que ela tinha. Nossa. Eu gostei da música do Homem Aranha, hein? Palma. Palma. Palma? Se você acertar, eu vou colocar a música. Bate palminha pra mim, hein? Palma. É na sola da bota, é na palma da bota. É na sola da bota. Não, ó. No sorriso da caixa. Vamos embora, Sueli. Pô, essa música não existe? É na sola da bota. Vamos lá, meu filho. Lógico que existe. Acho que a gente escolhe. Vamos lá. Ó, um trocador. Que trocador? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ah, não. Nossa, o campe... Ah... Sacaneou. Sacaneou. Tá lindo, Tio. Nossa, sacaneou. Tá bonitinho? Nossa, é muito dojento, cara. Então foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Ele ganhou, né, essa vez. Mas a última tortada foi bem legal. Galera, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like aí pra gente aí, beleza? Segue a gente no Instagram aqui, ó. Tá passando aqui em cima aqui. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.